E aí galera, bora lavar prato, bora arrumar essa pia gente, eita pia pra mim dar trabalho galerinha A gente quanto mais faz, mais tem o que fazer E é uma coisa demais viu, dona de casa não para, ô bicho que sofre a dona de casa viu Eu gosto de fazer minhas coisas, lavar, roupa, cuidar da casa, cuidar de tudo né Mas é cansativo gente, misericórdia, só sabe nós já não de casa viu E muitos ainda dizem que nós não faz nada né Que a gelão de casa não faz nada, só fica com a cara pro mundo Mas não é não minha gente, a gente trabalha feito umas condenadas Misericórdia, eu tô exausta de tão cansada que eu tô Já hoje eu arrumei casa, fiz almoço E agora eu vou lavar essa penca de prato que tá aqui me consumindo gente Eu só fico sossegada quando eu deixo tudo em ordem Porque eu fico, sei lá, eu fico me achando que tem alguma coisa pra fazer Que realmente tem né Aí enquanto eu não faço eu não sossego gente Fica assim agoniada Mas é isso aí gente E aí gente, me falem aí o que vocês estão achando dos 3C Vocês estão achando que tá dando certo? Curtir, comentar, compartilhar Ou salvar o link Eu na verdade faço muito isso Eu não salvo muito o link não Eu geralmente eu ando muito Compartilhando mesmo com os amigos, sabe Mas Eu não vejo muita graça não Eu vejo que é bom pra quem a gente vai e faz Mas pra gente ter o retorno Não tô vendo muito essas coisas todas não Vai fazer o que né De todo jeito a gente tem que assistir Não pode tá pulando os vídeos de ninguém Eu acho assim né Cada um diz uma coisa Cada um diz que É É bom Outros diz que é ruim Outros diz que não faz No trabalho dos grandes Porque os grandes não fazem no do pequeno Mas se não os pequenos não fazem nos pequenos mesmo Porque tem muita gente aí que eu sigo Que nem me segue Né Eu já fiz uma limpa no meu perfil Já fiz uma limpa duas vezes já esse mês de agosto Né Agora já estamos em setembro Porque eu começo a seguir as pessoas E as pessoas não me seguem Às vezes Principalmente em live Eu não gosto de ganhar amigo em live Porque Eles lhe abraçam ali naquele momento Que é pra você abraçar eles Quando você vai ver Eles não Não tá mais com você Eles já tem tirado o abraço deles Então Não adianta Porque a gente também tira Eu tiro Eu faço Sempre faço aí Uma 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 check up no meu canal E eu tiro Quem não tá me seguindo eu tiro E aqueles seguidores Mais antigos Que não vem no meu perfil Eu também tiro Não adianta Quantidade Tem que ter qualidade Né E eu faço igual Um grande Que eu vejo aí falando Eu sigo poucas pessoas Porque é a quantidade Que eu dou conta De visitar Não adianta Não adianta eu seguir Cinco mil pessoas Se eu não Se eu não consigo É Voltar nem na metade E ele tá certo De certa maneira Ele tá certo Porque não adianta Você seguir cinco mil pessoas E você não poder voltar neles Eu quero Que alguém diga Que que consegue A não ser que ele tenha Várias pessoas Trabalhando pra ele Ou pra ela Porque a pessoa sozinha Não tem condição De voltar em tanta gente Muitos comentários Pra responder E é uma coisa De louco mesmo Gente Aí eu vou fazendo Devagarzinho aqui Um dia Se tiver de ser Será Né Não adianta Eu querer crescer Aqui na plataforma Da noite pro dia Nem ser Nem viralizar Nem isso Nem aquilo Nem aquilo outro É como dizia minha mãe Tudo é no tempo de Deus Se tiver de ser Será Na plataforma vermelha Eu comecei Em 2019 Ah Maria Foi um sacrifício Pra chegar no primeiro carro Pra monetizar Misericórdia Quatro mil horas Quase não consigo Já hoje Tô com quase Trinta mil seguidores lá Certo que faz tempo Né Que eu tô lá Mas lá As coisas é lenta Não é como aqui Aqui no pretinho As coisas É mais evoluída Assim Em termos de ganhar Seguidor Em termos de ganhar Visualização Né Mas é assim mesmo Cada plataforma Trabalha de um jeito E eu gosto De estar aqui Tem umas pessoas Que eu já tô Conhecendo aqui Que é muito Gente bacana Gente boa Sabe Sabe E é isso ai meu povo Vamos embora Arrumar essa pia Agora eu terminei Aqui de lavar Essa louça Agora eu vou Lavar aqui O chão Meu marido Eu tô fotucando Aqui nesse Nesse piso Pra fazer um piso Melhor No fim Só fez deixar Foi a areia Que só amuleste Aqui pra varrer Eita Bobônica Pra pessoa Limpar Dar um trabalho Dos infernos Viu Misericórdia Só deu mesmo Pra ter misericórdia De nós Ave Maria Jesus Misericórdia E é isso ai gente Se você gostou Do meu conteúdo Você curte Comenta Compartilha Né Se você quiser Me seguir Me segue Né Mas me segue Firme e forte Que eu sigo de volta Mas se também Não quiser Né Beleza Amizade é a mesma Aí ó Tudo limpinho O balde lá vai cheio